Oi, crianças, tudo bem? Hoje, professora Anamélia, novamente, trazendo para vocês a audiografia, e aqui nós vamos estar estudando um pouco sobre os espaços públicos e privados. Lembrando que toda a cidade está dividida entre esses dois espaços, uma parte pública e a outra privada. O que é espaço público? São todos os lugares de uso da comunidade, acessíveis e agradáveis, eles são gratuitos porque não possuem fins lucrativos, ou seja, eu posso ir até ali e não ter que pagar por estar lá. São considerados ambientes públicos todos aqueles lugares abertos, como as ruas, calçadas, praças, jardins, parques, ambientes fechados, como biblioteca pública, museus, nesses locais nós podemos ter acesso. Lembrando que eu tenho direitos, mas também eu tenho deveres. Quais são os meus direitos? De ir, de ficar lá, pesquisar. Na biblioteca, por exemplo, eu posso entrar, fazer pesquisas em livros, os jornais, utilizar, folhear eles, né? Mas também eu tenho o direito, a obrigação, o dever de cuidar de tudo que está ali. Mesmo porque os atos de destruição dos espaços públicos é crime, pessoal. E a pessoa que faz isso, ela pode ser presa, ou seja, não pode entrar na biblioteca pública e rasgar os livros, porque eu estou correndo risco de ser presa, além de ser uma falta de respeito com um ambiente que não pertence só a mim, né? E como cidadãos, nós temos o papel de garantir que esses espaços públicos, eles sejam preservados. A conscientização dessa preservação, ela deve fazer parte não só da minha vida, mas de toda a comunidade. E espaço privado, o que é? Os espaços privados, eles são diferentes por quê? Eles pertencem, geralmente, a uma única pessoa, ou duas pessoas. Os proprietários, eles são independentes. E exemplos desses espaços são nossas casas, né? As lojas comerciais, as escolas particulares, os shopping centers. E, geralmente, os espaços privados ou particulares, eles são mantidos pelos próprios proprietários. Eles invertem segurança, colocam câmeras de segurança numa loja, por exemplo, para inibir ações de vândalos, destruidores, né? Eles cuidam e fazem a manutenção para ter tudo preservado sempre. Porém, nós temos os espaços privados acessíveis, como as lojas comerciais, as escolas particulares, shoppocentros, supermercado. Esses lugares, eles têm também suas restrições. Eles possuem um proprietário ou um dono, mas nós podemos entrar. O que nós não podemos? Quais são as restrições para vocês? No supermercado, por exemplo, eu posso entrar, olhar e comprar aquilo que eu desejar ou que eu esteja precisando. Mas eu não posso entrar e pegar tudo que eu quiser levar para a minha casa sem fazer um pagamento antes, né? Nós sabemos bem como é que funciona o supermercado. E a segunda restrição são os horários de funcionamento. Para mim, ir ao supermercado, eu tenho que saber até que horas ele está aberto, né? A hora que ele abre e o horário que ele fecha. Porque senão eu vou chegar lá e não vou conseguir entrar. Por quê? Já fechou. Se eu não me atentar para esses detalhes. E um dos maiores exemplos de propriedade privada é a nossa casa. A nossa casa, ela não é um ambiente privado acessível. Pelo contrário, nós não permitimos a entrada de pessoas estranhas na nossa casa, não é isso? Ou permitimos? De jeito nenhum. No supermercado, não. Os donos estão ali, ou nem sempre eles estão. E qualquer pessoa que queira entrar, entra. Porém, com aquelas restrições que eu já citei para vocês. Não posso pegar nada sem pagar. Tenho que ficar atento ao horário de funcionamento. Mas a nossa casa é diferente. Então, ela é o maior exemplo de ambiente privado. Porque só entra quem nós conhecemos e permitimos. Depois, lá no site, pessoal, tem um texto com mais explicações. São textos curtos, mas é bom que vocês estejam fazendo leitura de todos eles. Até mesmo para melhorar a leitura de vocês. E em seguida, tem uma atividade, onde vocês vão estar identificando quais desses locais é público e quais deles são privados. Tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau.